Fala meu povo, eu comecei antes, tu queimou largada, fala meu povo, bem vindos ao vídeo mais aguardado do mês, aquele vídeo que vocês nem deveriam estar aguardando tanto assim mais, porque não tem nem tempo mais na sua vida para encaixar a série nova, tem? Não tem, vamos ser sinceros aqui, sabe o que eles deveriam estar aguardando? Sexta-feira, 8 horas da noite, Contestão. Contestão, a gente estreou há duas semanas um canal, um canal não, um programa novo aqui no canal, chamado Contestão, o primeiro sou eu e Panda falando sobre a linha do tempo da ficção científica, e o segundo que saiu ontem, está falando sobre a linha do tempo das mulheres no cinema, e eu tenho um convite barra apelo para fazer para vocês, o YouTube desmonetizou esse vídeo desde o momento do upload, sabe-se lá Deus por quê? Por quê? Não tem palavra no vídeo, não tem imagem de ninguém, não tem nada nesse vídeo, mas eu acho que o YouTube não gosta de falar de mulheres no cinema, então vai lá no vídeo do Contestão, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, deixar seu like, deixar seu comentário e enfrentar o YouTube. Enfrentar o YouTube. E abaixa o patriarcado, olha só. Ah, quem pieza é o matriarcado. Olha só, eu acho que esse tipo de vídeo que a pessoa entrou para ver é o seguinte, ela entra feliz, porque você falou do tempo aí. E ela sai depressiva. Ela sai tipo a... Não sei o que fazer da vida aqui agora. Porque eu já estou devendo o Dark Crystal, que eu nem consegui assistir. Não, e tem outra treta, a Amazon decidiu ter um monte de série boa agora, e aí a gente está tipo, ah, igual o urso do pica-pau, não sabe o que fazer da vida. Lembrando que todos os vídeos daqui do canal são oferecimento do Apoia-se, que é o nosso grupo de apoiadores que incentiva a criação de conteúdo aqui do nosso canal mensalmente, tanto pelo clubinho aqui do YouTube, você pode se associar aqui no botãozinho de seja membro, ou através do Apoia-se, que tem muito mais recompensas do que o clubinho daqui do YouTube. Exato. Muito mais incrível, perfeito, sem defeitos. O link para o Apoia-se está aqui na descrição. Lembrando que ser apoiador de criadores de conteúdo é muito legal, porque você incentiva a criação de conteúdo. É uma troca, você consome, a gente te entrega. Você consome, a gente te entrega. E a gente fica nesse ciclo de entrega, consumo, entrega, consumo o tempo inteiro, tá bom? É um ciclo sem fim que nos guiará. Agora vamos para setembro da Netflix, porque setembro está literalmente virando a esquina daqui a menos de uma hora. Esse vídeo está saindo sábado à noite, dia 31 de agosto. Exato. Então se você está assistindo no gravado em algum momento, depois você falou, meu Deus do céu, perdi, tô perdido. Eu estou atrasado no rolê. Sim, você está atrasado no rolê. Vamos lá para você não se desesperar muito, apenas um pouco junto com a gente. Bora lá. Eu postei lá no nosso Instagram, então fica a dica para vocês. Acompanha a gente no Instagram, rouba a coxinha nerd. Todas as novidades, curiosidades, listas, tem tudo lá em primeiríssima mão. Então segue lá para acompanhar tudo e assista nossos stories também, que são muito legais. Vamos para a primeira série? Então, eu coloquei aqui de cara duas séries que eu só quero falar mesmo e passar batido, porque I don't care. É Supergirl, quarta temporada, chega na Netflix dia 24 de setembro. E Legends of Tomorrow, quarta temporada, chega dia 30 de setembro na Netflix. Por que que tu não quer falar muito? Porque I don't care. Entendeu? Basicamente. Dia 21 de setembro, chega na Netflix, é a sexta temporada de The Blacklist. Olha. Eu não assisti essa série ainda e quando eu vejo seis temporadas, eu já fico... Lágrima. Já abandonei. Lágrima. Eu já abandonei, querendo dar. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições de começar em 2019. É. Eu não tenho condições. Passou cinco anos sem ver nada e não dá para ver o sexto. Não dá. É igual quando as pessoas falam, começa Grey's Anatomy. Só um minutinho que já eu falo sobre isso aqui. Mas eu acho que existem séries que são boas. Todo mundo que assiste fala que é boa. E aí tu tem que correr. Exato. É. Mas tem uma parada que prejudica. O quê? Porque quando eu vejo The Blacklist, eu lembro da propaganda da Globo falando... Lista negra. Ah, lista negra. Aí... É, não rola. Lista negra, não. Você fica meio assim. Bom, para quem curte The Blacklist, não que a gente não curta, porque a gente realmente não conhece a história. Mas chega aí então a sexta temporada, para quem está esperando, dia 21 de setembro. E a minha cola está do lado de cá, então eventualmente eu vou fazer assim, ó. Não, mas aí fica bonitinho. Quando você olha para a sua cola, você olha para... É. Hum... Pandamente roubaleira. É. Está roubando na edição. Vamos lá. Dia 28 de setembro, dia do aniversário do meu pai, Libriano Nato. Seja criado por um Libriano e não saiba se você vira para a direita ou para a esquerda todos os dias da sua vida. Estreia Pose, primeira temporada na Netflix. Como vocês muito bem sabem, esse mês é o mês em que Ryan Murphy chega na Netflix com a sua primeira série original produzida para o streaming. Nada mais justo que todas as suas séries venham junto com ele porque ele é desses. Exatamente. Ele vem trazendo os filhos e tudo. Tem que vir. Exato. Tem que vir. Em agosto, ele tacou Glee na nossa cara todas as temporadas. E aí agora, em setembro, ele traz Pose. Maneiríssimo. A gente tem vídeo de Pose aqui no canal. Temos vídeo de Pose. Link aqui na descrição. Adoramos a série. Agora ela chega na Netflix e é, ó... Molezinha, gente. É uma série maneira. Deliciosa. É uma série... Cara, é uma história de vida. É um... Como é que é o nome? Quando você vive um montão de coisa e você aprende. É um aprendizado de vida. Tá bom. Percebeu como a cabeça funciona? Percebi. Eu percebi que é confuso um pouco. A pergunta já é a própria resposta. Então, o Ryan Murphy, pra quem não sabe, ele é um cara que ele permeia do humor, do terror, da real. Ele fala sobre todos os gêneros. Ele fala sobre pessoas. Então, todas as séries dele são incríveis por isso. Porque, independente do gênero, ele conversa com a gente, assim, ó, olho no olho. Ele pega teu rosto e fala, vim aqui que eu quero falar com você. E Pose é isso aí, cara. Você tem que assistir Pose. É uma série incrível. Eu vou deixar o link do nosso vídeo aqui na descrição. É isso aí. Dia 13 de setembro, estreia na Netflix, a primeira temporada da série Inacreditável. Olha. É uma série original. Olha. Primeira temporada. Então, o que faremos agora, Pandemendes? Nós vamos dublar. Sim, vamos ler a sinopse e julgar pela capa. Bora lá. Esta nova série que chega na Netflix. Uma adolescente volta atrás em sua denúncia de estupro. O que realmente aconteceu? Duas detetives tentarão descobrir. Série baseada em fatos reais. Eu acho que eu já nunca... Fazer sinopse, oficialmente, assim. Cada mês eu concluo que a pessoa contratada para sinopses da Netflix deveria ser eu. Entendeu? Porque eu poderia, sei lá, apimentar essa sinopse. Botar, tipo, uma adolescente violentada que contou para o mundo sua história decide voltar atrás de sua denúncia depois de acontecimentos estranhos. Tu tá com acontecimentos estranhos e a gente já fica, opa. Opa, aqui tem alienígena. Tem minha atenção. É, viagem no tempo, tem alguma coisa estranha. Tem um vírus mortal aí que fez ela voltar atrás. Talvez eu assista. Jane the Virgin, não sei. Não sei, pode ser. E aí não sabe, enfim. Inacreditável. Meu nome... Então, mas eu não sabe. É, eu não sabe. Nome de uma palavra. É. Não é tipo o nosso quadro com textão que tu fica, opa, com textão. Como assim, ela tá fazendo um textão, ela tá contextualizando toda sexta-feira às oito horas no YouTube. Não sei, talvez, quem sabe. Vou assistir para averiguar. E aí você vai e assiste os links aqui na descrição. Outra série original Netflix que estreia sua primeira temporada dia 12 de setembro se chama The Island. Eita. Eu vou falar a sinopse porque ela já tá desacreditada desde então. Exato. Vamos lá. Nessa série de ficção científica... Opa! Tens minha atenção. Chamou minha atenção. 10 pessoas... Eita, pandamindis! Eu vou te falar uma continuação. É ótimo, é? É, eu vou falar assim. 10 pessoas acordam em uma ilha... Ai, meu Deus, cara, é loste! Sem saber quem são ou como chegaram lá. E logo descobrem que esse mundo não é o que parece. É loste. É loste. Só que como é The Island, eu chuto, e como é uma série declaradamente de ficção científica, que seja um universo digital. Uma ilha é muito Black Mirror, sabe? Torço para que sim. Eu pensei que era uma ilha que refletia eles mesmos. É, eu não sei o que é. Eu tô chutando aqui só. Tipo, eu sou a ilha, sabe? The Island. Ah, pode ser. Ou pode ser uma de inteligência artificial, né? The Island. Pode ser. Enfim. Mas criou a curiosidade. A gente foi apaixonado por lá. Essa a gente vai fazer play. Vamos ver qual é. Vamos ver. Vamos. The Island. Island. Anota aí na sua agenda. Exato. 12 de setembro na Netflix. Aí é aquela parada. Então, é aquela parada, cara. Se a gente gosta, vai ter vídeo. É. Se a gente, independente, gostando ou não, a gente vai... É, não fala isso, sabe por quê? A gente assistiu Good Humans e não fez vídeo. Não, calma. Years and years e não fez vídeo. E as pessoas ficam, Cris, vocês estão esquecendo o que vocês fazem da vida? Eu vou falar até o final. Eu te interrompi, Panda Mendes? É, não é novidade no canal. É, não são apenas clichê nesse canal. Novidade no canal. Ah, senão, de quantos todos os dias milhões de brasileiros se incomodam comigo te incomodando? Nossa, quem dera, Cris. Ah, I don't care. Olha só. Esqueci o que eu ia falar. Ah, não. Esse que é o mal. É porque você estende a interrompida. É porque eu tentei fazer piada e aí vira toda uma nova história. Mas vai, você estava falando... Ah, independente se a gente gosta ou não. Vou falar rápido para que a gente não me interromper. Olha, independente se a gente gosta ou não, a gente coloca a nossa opinião no Instagram, nos stories. Sim, sempre, sempre. E aí, quando fica bonitinho, fechadinho o conteúdo, a gente coloca no destaque do Instagram. Isso. Então, o que a gente já falou, que talvez você não assistiu, está lá no destaque. Está lá bonitinho. A gente faz programinhas. Está bom, gente? Ah, respeita a minha história. Vamos lá. Literalmente. Literalmente. Dia 20 de setembro, chega na Netflix, segunda temporada de Desencanto. Aquela série animada do criador dos Simpsons que não pegou. Enfim, não pegou a gente, não. Não pegou, cara. É chato. Por que te pegou? É chato, é muito parado, cara. Ah, não me pegou. Eu jurava, sabe por quê? Foi vendido errado pra gente. A gente ama RPG. É. E aí, a gente acreditou. É. Na história da carochinha. O que falaram pra mim, é que iam ter aventuras medievais. E foi mentira. Está só naquele castelo. Você fica ali. It's a lie. It's a lie. Pelo menos os três primeiros episódios que a gente viu. Porque depois a gente cansa. Mesmo. Dia 20 de setembro, estreia outra série original na Netflix. Coisa que o streaming está fazendo bastante, estreando muitas séries originais, chamada Criminal. Mas é com tênis. É. É com baby de tênis. É com baby de tênis. Mas olha a história, quando a mente. Essa eu vi um nome e eu já falei, tens minha atenção. Eu não li a sinopse, mas copiando e colando, eu falei, calma. What? Olha isso. A série policial expõe o jogo de gato e rato entre agentes da lei, suspeitos dentro da sala de interrogatório. Mentira, não é isso. Eu vou falar de novo aqui. A série policial expõe o jogo de gato e rato entre agentes da lei e suspeitos dentro da sala de interrogatório. Criminal. Reino Unido. Traz no elenco David Tennant e mais um monte de gente. No elenco de Criminal França, estão Nathalie Bay, nananã, mais um monte de gente. Em Criminal Alemanha, tem os atores convidados Nina Rosa e Peter Kurt, nananã. Enquanto no Criminal Espanha, você tem Emma Soares, Carmen Mack e Álvaro Cervantes. Eles pegam várias realidades de policiais e suspeitos na sala de interrogatório e expõem essa relação de uma forma diferente. Só que em vários países diferentes. É isso, é legal. É tipo um reality show de policial e criminoso dentro da sala. Cara, a galera que gosta de Mindhunter vai surtar com isso aqui. Então, mas... É bem se açaí baixo orçamento, não é? Não é baixo orçamento. Que só tem uma salinha. Cada, cada... Mas é uma em cada país. É. Eu acredito. É. Hashtag eu acredito. Mas tu sabe que ali no estúdio tá uma sala do lado da outra, né? Tá todo mundo junto, né? Bom, dia 27 de setembro, pra quem está aguardando muito, chega na Netflix a quarta temporada de Viz ou Viz. Ou pra quem conhece, de uma forma mais íntima, Viz ou Viz ou Viz. Tem gente que fala desse jeito. Mas é a série que tem Macarena. Baila teu corpo alegria. Ela é zero alegria. Essa Macarena é zero alegria. Não existe personalidade ou personagem, que era o que eu queria dizer originalmente, na história do entretenimento, que sofra mais do que Macarena. E temos também Nairobi junto, empiezando ela, matriarcado dentro da cadeia. Foi a série que roubou Nairobi de La Casa de Papel. Exatamente. Acho um crime. Ah, Viz ou Viz. Enfim, fica aí então a dica pra vocês. Dia 27 de setembro também chega na Netflix a terceira temporada de El Mar Hina. Nunca assisti, mas fica aí a dica para quem assistiu. Parece meio Pagos Cobar, né, pela foto. El Mar Hina. Não sei como é que funciona. Dia 6 de setembro agora, essa semana, primeira semana do mês. Eita. Chega na Netflix a segunda temporada de Elite. E como diz a nossa querida Netflix, novos alunos, um novo ano, novos problemas. E antigos que voltam para assombrar a vida dos nossos queridos personagens favoritos. Então, a galera que ama The Way tá meio revoltada com essa série ter renovado. Ah, gente. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? A galera tem relacionamento diferente. São centros de custos diferentes. Sim. São direções diferentes. Pesos diferentes. Algoritmos diferentes. E às vezes não funciona muito para o brasileiro. E pelo contrário, essa série funcionou para caramba aqui no Brasil. Mas funciona muito para outro país. Não, e assim... Aí às vezes o The Way funciona para caramba aqui. Mas não funciona muito para os outros. E o fato de ser algoritmo diferente, Elite é uma série adolescente. Sérias adolescentes funcionam muito para o público adolescente. Exatamente. Às vezes você é um público 20 mais ou 30 mais e olha para Elite e fala, ai, por quê? Gente, tem aí milhões de adolescentes consumindo e amando, sabe? Então, relaxa. Está tudo bem na vida. Você não lhe encaixa. Dia 27 de setembro, estreia tão aguardada. Primeira temporada de The Politician. Uau! A série original do Ryan Murphy. Primeira série produzida pelo Ryan Murphy para a Netflix. A gente sabe que tanto ele quanto dona Shonda Rhimes assinaram contratos milionaires com a Netflix para produzir milhões de séries nos próximos anos. E essa é a primeira aí de Menino Ryan que já chega com o Gwyneth Paltrow tacando um tapa no meio da nossa futa. Tudo tipo, olha, eu cheguei, mas eu cheguei. Cheguei, cheguei com a bagunça das honras todas. Entendeu? Esse é o Ryan Murphy. Se você não conhece a história de Ryan Murphy, eu te dou um mês para estar por aí enaltecendo o nome deste ser. É. Inimaginavelmente incrível. Ô, George The Politician, Panamengos. Bora lá. Desde criança, Payton sabe que vai ser presidente. Mas primeiro, ele terá de atravessar o cenário político mais traiçoeiro de todos. O ensino médio. Ele sabe que vai ser presidente, mas ele ainda é um jovem adolescente. Mimado? Não sabemos. Estranho? Não sabemos. Louco? Não sabemos. Vindo de Ryan Murphy, ele pode ser tudo isso numa pessoa só. Descobriremos em breve. Talvez ele faça, inclusive, musicais na escola. Será que é uma possibilidade de House of Cards estar voltando o espírito de House of Cards voltar em outra série? Cara, eu acho assim, a história da televisão americana tem séries políticas há muitos anos. É um estilo que funciona lá. É um estilo que funciona no mundo inteiro. Eu acho que vai continuar funcionando. O Ryan Murphy, ele traz uma verdade muito grande de personagens pé no chão. Pessoas que você conheceria na vida real. Sim, sim. Ele traz humor de uma forma muito leve. Ele traz drama numa série de humor. Ele traz terror psicológico numa série de drama e de humor. Então, eu acho que talvez seja uma série que vai trazer tudo isso. E, sendo uma série que fala do cenário político e fala do cenário adolescente, talvez a gente veja aí uma série bem contestão do Ryan Murphy. Olha! Contextualizando, talvez, os ambientes políticos e tóxicos de uma casa branca da vida com a vida de um ensino médico. É zero diferente. É, maneiro. Por quê? Não sei como vai ser, não, mas vamos ver. Dia 25 de setembro, chega na Netflix a terceira temporada de Glitch. Essa série incrível australiana que eu amo e Panda detesta. Continuemos! Dia 6 de setembro, chega a terceira temporada de Jack Whitehall, que eu não conheço. Mas fica aí a dica para quem assiste. Dia 6 de setembro também, estreia a primeira temporada de mais um original Netflix, chamada O Espião. O nome é bom, você concorda? Então, aquele ali é o Borá. É o Borá. É, não é? Eu fiquei com essa sensação. Ó, essa série dramática retrata a verdadeira história da mais notável espiã israelense Eli Cohen, que se infiltrou no governo sírio nos anos 60. É uma série de ficção sobre a vida de uma espiã israelense verdadeira, que se infiltrou no rolê islã aí do sírio dos 60, dos anos 60, e que tem o Borá. Eu estou muito confusa com essa série. Você está confuso? Eu estou. Mas não dá vontade de ver o que é o Borá? É, eu quero ver. Pois é. Parece mesmo o Borá, será que é ele? Não parece? Eu não sei. Parece. Ele é meio confuso. Cara, parece muito o Borá. Muito, né? Eu também estou um pouco confusa. Será que é preconceito? Falar que ele é o Borá? Não, ele parece com o Borá. Se não for, só não foi. Não tem preconceito nisso. É, porque assim, ele parece o Borá, a menina parece aquela moça que tinha um filme quando a gente era criança. Hã? Tá. O do lado dessa moça, não parece o Bush? Parece o Bush. Ah, mas aí você está comparando com alguém da vida real. Ali a gente acha que é o ator que fez o Borá, né? Sim. É diferente. É. Não tem preconceito aqui, gente. Eu só acho que é a pessoa. Não tem nada a ver falar de preconceito nisso, inclusive. É verdade. Eu estou totalmente errado. Bem errado. Seguindo, dia 27 de setembro chega na Netflix a quarta temporada de The Good Place, série que Panda acha que já deveria ter acabado. É, já bateu o ponto dela, já entregou a mensagem que era maneiríssima, até a segunda temporada foi maneiríssima, e aí nessa terceira eles tentaram dar uma volta gigantística para lá. Exato. Enquanto, dia 6 de setembro, então, para alegrar a sua tênue face, para deixar com que você tenha uma sexta-feira de queijos e vinhos na sua casa, sexta que vem, 6 de setembro, bora? Sim, eu quero. Vamos marcar? Vamos. Vamos marcar? Vamos. Quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Aê, Brasil! Cara, eu sei que tu estava esperando isso como ninguém. Eu sei que tu vai olhar para a elite e vai falar, pera, rapidão que eu vou dar um pulo ali em Brooklyn Nine-Nine e já volto. Tu vai falar que eu sei. Caramba, e foi a temporada que a gente não assistiu ainda. A gente assistiu até a quarta só. Por que não tinha quinta na Netflix? Hashtag preguiça. Obrigada. Precisamos desse. Hashtag decidi esperar. Exato. Amanhã, domingueira, domingueira, estreia na Netflix a décima quinta temporada de Grey's Anatomy. Silêncio constrangedor. Décima quinta. E como é que pode, gente? É muita temporada. Eu não tenho nem roupa para ficar 15 anos assistindo Grey's Anatomy. Não tem. Vocês viram que essa semana teve um cara surtado que foi para um hospital atender gente, né? Eita. Porque diz ele que ele é formado em Grey's Anatomy. Que isso é um meme. Mas o cara acreditou. Vocês cuidado com os memes aí que vocês ficam fazendo, que eu fico falando que eu não tenho nem roupa para ir no rolê. Daqui a pouco as pessoas estão achando que eu vou sair pelada por aí. Não vou não. Não vou ser louca que nem esse moço que foi para o hospital atender as pessoas. Nossa, que perigo, gente. Meme é meme. Vida real é vida real. Mas se você pensar, tu está andando pelos corredores de um hospital com jaleco branco. As pessoas te param para ser atendidas. Claro. Só que é você que tem que ter a decência e o discernimento de não ir para o hospital com jaleco branco. É igual um casamento. Tu não vai vestido de noiva, entendeu? Se tu não é a noiva. É verdade. Tu vai vestido adequadamente para o rolê. Enfim, tem algumas séries aqui que eu anotei que eu vou só dar uma passada com vocês para quem acompanha e que não tem imagens aqui para mostrar para vocês. Dia 13 de setembro, sétima temporada de The Ranch. Dia 1 de setembro, quinta temporada de How to Get Away from Murder. Boa. Lembrando que todos os nomes e datas de todas as séries estarão aqui na descrição desse vídeo. Sim. Dia 1 de setembro, segunda temporada de Station 19. Dia 20 de setembro, Minas do Hockey. Literalmente, meninas jogando hockey. Olha. Dia 20 de setembro também, segunda temporada de Carangas e Carrões. Cara, eu me interessei por esse Minas do Hockey. Sabia? É, são meninas jogando hockey. Mas me lembra um pouco aquela série que saiu a temporada desse mês agora? Das meninas de Luta Livre? Ah, Glow. Glow. Entendi. Dia 29 de setembro, movimento Tiny House, segunda temporada, Reality. Dia 8 de setembro, The Blacklist Circle, San Francisco. Dia 21 de setembro, sexta temporada de The Blacklist. Eu já falei isso, não já? Você falou isso. E dia 11 de setembro, Betty em Nova York. E aí eu queria falar aqui sobre a curiosidade de você ter Betty em Nova York. Ah? No 11 de setembro. Eita. O Netflix. Estás conversando sobre o quê? Eita. Quando falas isso. Que Betty estará em Nova York no dia 11 de setembro. Pô, mas aí agora tu não tem sinopse e me interessou. Pois é. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, mas é dia 11 de setembro. Achei curioso. Achei muito curioso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, dizer qual série você está mais ansioso ou mais ansiosa para assistir em setembro e de se inscrever no nosso canal. Claro. Que faz parte do nosso acordo de convivência aqui. É que você tá mal. Beijo pra todo mundo. Tenham ótimas maratonas em setembro. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.